No seguimento das medidas decretadas pelo Governo, que antecipam o horário de encerramento de equipamentos culturais, a Câmara Municipal de Setúbal readaptou a agenda de eventos para os próximos dias. O reajuste dos horários permite à autarquia continuar a garantir o acesso à cultura, mantendo a oferta de uma programação diversificada e de qualidade. Usufrua dos nossos eventos em segurança, mas não deixe depois de cumprir o dever cívico de recolhimento domiciliário. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto